O segredo foi algo inovador e tivemos no total cerca de 150 alunos a participar durante dois dias nisto que chamamos pela primeira vez o Festival Dinâmica de Mecanismos, que é o maior da Península Ibérica. O segredo é o trabalho de grupo e tentar trabalhar sempre de forma organizada e claro, cada um com as suas divergências, mas tentar sempre chegar a acordos e foi assim que conseguimos. A ideia é que os alunos já no primeiro ano tenham contacto com desafios de caráter prático. Daí temos também uma grande adesão por parte dos patrocinadores. Viemos com o cliente desportivo, mas como é óbvio queríamos ganhar. Deu para o terceiro lugar nesta vez, vamos ver se para o ano tentamos novamente. Pode ser que ficamos em privilégio.